E aí pessoal, tudo bem? E esse quarto episódio de Doom Patrol, não preciso nem explicar que foi doideira do início ao fim, né? E tem coisa que não precisa explicar mesmo, né? Se parar pra pensar, mas... Não, mas como é que o robô comeu o cérebro do chefe? Comeu, é bola pra frente, comeu, não preciso explicar. O homem negativo também, nem tirou a bandagem dele lá, só aparece ele colocando assim, ele falou no próprio episódio, ele fala que não como, né? Ah, mas chega, comeu, bola pra frente e segue o jogo. E tá muito doido ver essa história de viagem no tempo, né? Da Madame Hood, que parece que o episódio mesmo foi pra ela recuperar a memória dela. Quando viagem no tempo, né? Até o Niles Colder falou, quando viagem no tempo, os efeitos colaterais é esquecer o que aconteceu. E termina o episódio com ela ali chateada. Por que ela tá chateada? Porque ela descobre que lá, muito tempo atrás, antigamente, né? Quando ela fez umas filmagens lá, ela descobriu que ela era gente ruim, e ela tinha que ser expulsa e tal, e o Niles, o chefe, não gostava dela, e ela se sentia como uma boa pessoa. Falando em antigamente, né? Tem lá a imagem da Rita, que tá lá no Antigamente. Eu tô adorando, gente, esse lance da Rita viajar no tempo, mas a gente não sabe o que ela foi no futuro ou no passado, mas a gente tá seguindo a nossa Rita e vendo o que a nossa Rita tá fazendo, pra depois a gente poder entender o que ela fez. A gente tá no ponto de vista da nossa, e a nossa vendo ela em outros tempos ali, né? Tanto no presente, quando ela chegou no episódio, no segundo episódio, né? Que ela empurrou ela própria, quanto agora ela vendo ela, no caso. Ela não viu ainda, mas a Madame Rouge viu que a Rita tá no passado. Logo, logo, né? À medida que os episódios vão passando, a gente vai ver a Rita entrando na máquina do tempo e fazendo essas coisas, né? Que a gente tá vendo, mas agora no ponto de vista dela mesma. Isso aí eu acho excepcional. E claro, ela vai se aproximando, né? Da Madame Rouge ali aos poucos. Ela fica muito interessada nela, né? Na máquina do tempo e tudo isso aí, porque ela se viu, né? Ela fala assim, ó, eu me vi, né? Eu me emburrei, né? Pra poder morrer. E ainda tem aquele cara lá do submundo, lá que me conhecia, que eu não sei quem que é, que devia ter conhecido a outra versão de mim. Então ela fica muito próxima da Madame Rouge ali. Agora, as coisas começam a desandar quando ela quebra um editor lá, alguma peça da máquina do tempo. E ali era pra Madame Rouge ter voltado no tempo, voltado a três semanas, quatro semanas, né? É engraçado que nunca tem uma semana boa pra voltar. Volta aqui duas semanas, e duas semanas atrás não dá certo, não. Então eu vou voltar três semanas, e três semanas, então aí que tava pior a ilha. E ela vai passando semana, semana e nunca tá bom pra voltar. Mas ela tinha que ter voltado ali, fazia parte da história, né? Vamos falar assim, do fluxo natural do tempo. Dela voltar naquele ponto lá, três semanas, não lembro, cinco semanas atrás, pra conversar com o chefe, ela não voltou. E aí o negócio começa a desandar, que é quando a gente vê ali o ciborgue, acho que desmontando, né? Saindo pedaços da pele dele ali. O robô também não tá bem na cabeça. O Larry, então, tá passando mal, vomitando coisas azuis e tal. E junto disso, vem a galera virando zumbi. Eu, ó, eu não vi trailer desse episódio, né? Nenhum promo, nada disso. Eu não sabia que eles iam virar zumbi, sinceramente. Eu achei que eles estavam se desfazendo exatamente por essa questão da Rita, não, da Rita não, né? Da Madame Rouge não ter voltado no tempo. Aí antes disso, ó, escreve aqui no canal que eu tô trazendo episódio por episódio, explicando aqui o que acontece antes e depois, né? E tudo que envolve essa série que é muito doida, muito diferente. E a série estreia toda quinta-feira, cedinho aí, ó, no HBO Max. Vou deixar o link aqui embaixo do Amazon Fire TV Stick. Se você não tem HBO Max, ou se sua televisão é meio burrinha aí, é smart, mas ela não pega aí, dá um jeito. O aparelho é muito bom, ele organiza seu sistema de streamings aí, ó. Não só HBO Max, Disney Plus, Star Plus, tudo aí. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você adquirir pelo link, você está contribuindo demais pro canal e não tá pagando nenhum centavinho a mais por isso. E falando, assim, dessas explicações da série, a Madame Rouge pega a chave, né, roda a chave lá, atrás da biblioteca do chefe, e acaba que debaixo do tabuleiro de xadrez tem uma caixa com rolo de filme, que é o que ela ficou assistindo lá. Mas na caixa tinha o símbolo lá da Irmandade do Dadá. Quando saiu o trailer dessa terceira temporada, eu fiz um vídeo aqui explicando, depois você vai dar uma olhada lá na Irmandade do Dadá, quem são eles, né, o que que significa. E mais, não vai ver só o que que é a Irmandade do Dadá, não. Vai ver, vai ver. Vou deixar um vídeo aqui embaixo, um link aqui embaixo, de um vídeo explicando o que que é o Dadaísmo, esse movimento Dadaísmo dos movimentos artísticos. É legal você pegar esse aí, né, pra ficar mais culto, né? Porque Dom Patrão é cultura também. Então dá uma olhada lá, é interessante você conhecer mais um desses movimentos artísticos. E a gente fica descobrindo que o Niles tava fazendo parte da Irmandade do Dadá lá na década de 40, e também a Madame Rouge. Mas a Madame Rouge, quando estava vendo o filme dela lá, né, ela viu dois nomes. Um é Shelley Byron, e outro era ela, a Laurie DeMille. Ela não sabia naquele momento, mas Laurie DeMille é a própria Madame Rouge mesmo. Tanto ali que aparece ela como um pássaro e vira ela mesma e tal. Mas a outra, Shelley Byron, na verdade, essa outra nos quadrinhos é outro. É um cara, né, ele é masculino, que é o Brisa. Mas na série, trocou de masculino pra feminino, vai ser aquela mulher que aparece no vídeo. Só não sei se isso vai ser simplesmente um easter egg, né, não tá aparecendo, porque apareceu a Rita naquela filmagem mais adiante, né, mas aquela ali vai ser a Brisa mesmo, e a Brisa é aquela que absorve as pessoas ali, né, e tem que conviver com as pessoas absorvidas. Vamos ver como é que eles vão adaptar isso na série. E mais uma vez, tivemos todas as bizarrices possíveis a partir de uma cabeça falante com o espírito dela, né. Que coisa louca, é só de um patrão pra trazer isso mesmo. E ainda bundas comilantes ainda, mais uma vez, aquelas bundas que ficam andando, né, comendo tudo, né. A gente teve isso, se não me engano, na primeira temporada, me corrija aqui se estiver errado, mas voltou as bundas lá e eles têm, mata todo mundo, e aí a matança, né, ficou generalizada. E toda vez que tem o Kipling no episódio, lá vem ritual, lá vem coisas estranhas acontecendo. Ô, gente, aquele bafomérico, aquele cavalo falante lá, não dá pra descer aquilo ali, porque ele é muito estranho, e fica com aquela cabeça lá e eles virando zumbis. Agora, claro, gente, não sei, eu não curto muito filme de zumbi, mas ver eles de zumbis foi muito legal, não pelo fato deles serem zumbis lá, ficando, oh, oh, brains, brains, cérebro, cérebro, não por isso aí, mas por eles ficarem discutindo enquanto zumbis, né. O Cyborg fala uma gíria lá, isso aí não existe. E a Jane fala, ninguém fala essa gíria, mas não existe. E eles de zumbis discutindo gíria, se tem isso, não tem. E, claro, o robô fala, né, The Fuck, né, e ele fala, como se fosse The Fuck, e traduz lá The Fuck, que ele sempre fala em inglês lá. Então é muito legal ver eles de zumbis com a mesma personalidade que ele tem, simplesmente, não é simplesmente aquele zumbi que é retardado, que fica andando lá. No caso, eles ficam retardados, não falam, mas eles são as mesmas personalidades. Eu achei essa a melhor parte do episódio. E, por fim, pra curar eles de tudo, eles têm que comer o cérebro do próprio chefe. Gente, se me contasse, na primeira temporada, todo mundo vai ter que comer a cabeça do chefe pra ele se salvar, eu nunca iria acreditar. Primeiro que eu não ia acreditar que o chefe ia morrer. E nessa temporada, eles tiraram o chefe, né, tipo assim, eles mataram ele, mas ele continua participando à distância. Eu acho que isso tem a ver com a pandemia, né, porque o ator é mais idoso e tal. Então, tira o ator idoso da série, mas faz ele dublar, faz só com a voz, na verdade, né, só precisa da voz dele, não precisa dele estar ali presencialmente. Mas é legal que ele não se vê, continua participando da série mesmo depois de morto. E quando ele falou assim, não, tem uma substância no cérebro, né, que pode salvar eles, eu achei que o Kipling ia trazer essa substância mesmo, mas não, é o próprio cérebro dele mesmo. E é muito interessante a simbologia, né, da própria patrulha do destino inteiro, tem que comer o próprio cérebro do chefe, né. Desde culturas antigas, tem que, se você comer alguma parte daquele órgão ali, né, de outra pessoa, culturas indígenas, né, na América, tinha muito disso, africanas também, né, que se o guerreiro morre, aí você come, geralmente era um coração que se comia, porque o coração acreditava que nele que estava a bravura, né, que estava, toda a personalidade estava no coração, mas outras, outras culturas, né, comem, vamos supor, se você quer a força, você come o braço, se você quer o sentimento, você come o coração, etc. Então, baseado no órgão que o canibalismo, né, que ia comer, ali você pegaria aquelas características da pessoa que morreu. Pode ser que tenha realmente essa representação aí deles comerem o próprio cérebro do Niles, né, do chefe, porque é o cérebro, a inteligência, no caso o cérebro representando a inteligência, é porque é a inteligência dele próprio que permitiu que todos fossem daquele jeito ali, né, quer seja pro bem ou pro mal, mas o cérebro, o cérebro não, o chefe era um cara super inteligente, e aí, como eles adquirindo aquele, é como se eles adquirissem uma parte da inteligência, e claro, por tabela, adquirindo uma parte de tudo que o chefe representa, tudo que o chefe é, agora é parte deles também, embora a cena seja super nojenta, né, muito, muito louco, muito doideira, ela quase até fecha o olho, assim, é, nojo, eles comeram sério, mas é muito interessante, como todos os episódios do Patrol, se você quiser ver coisas bizarras e loucuras, né, é só do Patrol mesmo que pode proporcionar isso. Comenta aqui o que você achou desse episódio, eu gostei muito, vamos ver o que tem no próximo vídeo, um grande abraço e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri